Novo dia, novo comando Linux para você. Continuamos na prova 101, System Architecture. Para ser exato, continuamos na 101.1, determinando e configurando as configurações do hardware do computador. O comando de hoje é o ModProbe. A gente viu como lista os módulos do Linux, mas a gente precisa saber como derrubar os módulos ativos e até colocá-los em funcionamento. Vamos ver isso na prática com o ModProbe? Muito bem, estou com a VM no ponto. Primeira coisa, eu vou usar o comando lsmod, que a gente já conhece, que lista os módulos que estão ativos no nosso sistema. E eu vou combinar ele com o grep. E a gente pode ver aqui que a gente tem alguns módulos ativos da nossa placa de áudio. Bom, eu posso remover um dos módulos, eu posso derrubar um dos módulos utilizando o próprio comando ModProbe. O ModProbe, a gente coloca o ModProbe, tem um parâmetro que é o R, portanto, e com esse parâmetro R a gente pode derrubar um dos módulos. Eu vou escolher esse módulo aqui, que é o SecMid. A gente pode perceber que ele não está amarrado em nada, então ele pode ser um bom candidato para a gente ver essa demonstração acontecendo. Para não errar o nome do módulo, eu vou copiar e colar, selecionando com o mouse, colando com o botão do meio do mouse, bem aqui, bem assim. Repare que eu não consigo fazer essa operação nesse momento, porque eu não tenho permissão para isso. Para tal, para rodar esse comando, a gente precisa ser o root. Eu não tenho o sudo configurado ainda, logo, eu vou me tornar um super usuário com o comando su, mais para frente eu vou abordar isso com mais profundidade, então vamos tornar o super usuário, vamos tornar o root nesse momento. A senha da minha VM é Ubuntu, então me tornei o super usuário, é um comando que precisa de privilégio especial. Agora sim, ModProbe, parâmetro R para derrubar esse módulo, e eu vou digitar novamente esse módulo em questão. Pronto, então esse módulo não está mais ativo. A gente pode até mesmo rodar o comando anterior, que a gente já havia rodado, e a gente vai ver que ele não mais está entre os módulos ativos nesse momento. Para botar o módulo de pé, basta que eu repita o mesmo comando, mas sem o parâmetro R. Com esse novo comando, novamente com o privilégio de root, esse módulo novamente vai ser colocado de pé. Então agora, quando a gente lista novamente com o LSMod, a gente consegue ver que o SECMID, que está bem aqui, ele agora passa novamente a constar na listagem de LSMod. Então eu derrubei com o parâmetro R, e novamente coloquei o módulo de pé utilizando o mesmo comando sem o parâmetro R. Mod Probe, então, é fundamental quando a gente precisa subir algum tipo de módulo no Linux. Pode ser um módulo personalizado, que a gente precisa compilar, portanto. Pode ser que a gente precise de memória em um determinado momento. São inúmeras as situações da qual a gente precisa derrubar um módulo no Linux, ou então subir um módulo que a gente precisou compilar, personalizar, enfim. Ou então fazer um uso temporário. Essa questão do Linux ser monolítico e ele ter esses módulos dinâmicos é muito interessante. A gente pode explorar muito bem o Linux nesse sentido. Então a gente coloca o módulo de pé quando vai usar o hardware, e simplesmente derruba aquele módulo quando o hardware não é mais necessário. Então esse tipo de uso com o Mod Probe é sensacional, é excelente, e é assim que funciona esse fantástico comando Mod Probe.